Através de um acordo, um datado de 1 de fevereiro, o Conselho Constitucional declarou improcedentes pedidos do governo e MDM da revisão da decisão que declarou Manoel de Araújo como vencedor das eleições de autárquica de 10 de novembro passado. O Conselho Constitucional pesou para o chumbo dos pedidos, entre outros, o facto de as decisões do Conselho Constitucional serem irrecorríveis constitucionalmente. Com esta decisão, Manoel de Araújo pode tomar posse nesta quinta-feira. Paulino Costa entende que esta decisão vai provar a separação de poderes no país. Isto vem a consolidar o princípio de separação de poderes entre os órgãos de soberania. Ou seja, fica claro que o governo não chega no Conselho Constitucional que as coisas devem acontecer desta e daquela maneira. Mas que é um órgão que tem autonomia bastante para poder tanto tomar decisões por acórdãos que tanto têm a ver com os fundamentos legais existentes. COS, desde ainda ter havido o erro no prosseguimento deste processo. Onde é que está o erro talvez dos indivíduos de requerentes para o Conselho Constitucional para tanto declaração de não tomada de posse de Manoel de Araújo? É que na pendência ou depois da declaração de perda de mandato, era imperioso que os interessados, naquela altura, também submetessem algum pedido a órgão competente para que este indivíduo não concorresse. Então, tendo concorrido e tendo se esgotado todos os mecanismos eleitorais válidos até a proclamação de vencedores e validados pelo Conselho Constitucional, então nada mais resta senão o cumprimento obrigatório disto. Para o analista Alberto Ferreira, esta decisão pode ser um interregno do Conselho Constitucional que já habitou a sociedade com graves erros nas suas decisões. Não podemos ficar contentes com estes actos porque é uma migalha que pode, na verdade, ser também um veneno para, em outubro, agirem de tal maneira que decidam tudo a partir da mesa. Para Ferreira, enquanto os titulares da Administração de Justiça forem nomeados, não se poderá esperar grandes decisões imparciais. Um Conselho Constitucional, sendo nomeado diretamente pelo Presidente da República, vai ter a incapacidade de afirmar que outro presidente deve assumir os cargos. É uma questão de favor moral que o Presidente do Conselho Constitucional e todo o Conselho Constitucional e todos os órgãos de justiça moçambicano, a fragilidade começa por serem nomeados diretamente. Obrigado. Obrigado.